Registrando o momento agora de saída, os alunos estão deixando aqui a Escola Preparatória de Cadetes para o Exército após um ano de estudo e agora eles partirão para a Academia Militar das Agulhas Negras. Familiares também estão aqui, já estão levando material, todo o material que eles receberam aqui da SpaceX. Eles ainda retornam amanhã para devolver o uniforme branco. Esse uniforme branco aí é da SpaceX, tá? Ele retorna aqui amanhã, hoje vai ter uma comemoração com seus familiares, um jantar, um baile, né, comemorativo. E aí amanhã eles devolvem aquele uniforme branco que está ali, na minha retaguarda, devolvam para a SpaceX e vão se apresentar dia 17 de janeiro na Academia Militar das Agulhas Negras e lá sim eles vão receber aquele uniforme característico, aquele uniforme tradicional da MAM. Eles vão passar por um período de internato lá na MAM, terminado o período de internato, existe uma solenidade lá na frente principal da Academia, onde eles fazem uma entrada na Academia. E aí sim, nessa entrada, após a entrada, eles passam a se chamar de cadetes, né? Então eles se apresentam ainda na MAM como alunos. E depois o período é que eles vão se chamar de cadetes. Deixando aqui então a solenidade, agora a gente retorna para essa casa na entrada dos novos alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército no ano que vem. Comece seus estudos e comece a se preparar para 2025, hein? Edital, tem lá o que tem que estudar, se dedica. Tem que se dedicar para você poder entrar por aquele portão. Olha, tem vaga para mulheres também, tá? São homens e mulheres. 40 vagas a princípio para mulheres na área de intendência e material bélico. Valeu!